Falei 25 anos na televisão, e eu fico, a gente fica, porque... Você era lá da tribuna. Exatamente, trabalheira, repórter. Você é bem o canhoteirinha, não é não? Escreve com a esquerda. Olha, eu costumo falar que o Bolsonaro me resgatou da esquerda, porque você tem razão, eu me filiei em 2018 no PSB, e eu fui eleita pelo PSB. O PSB do... Márcio França. Cuba, do Cuba. 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 Mas eu não entendia... Em 2018, a gente não discutia muito direita e esquerda. A gente procurava um partido, como as pessoas procuram, né? Um partido que é mais fácil, ou que a cota, o coeficiente é mais fácil para você entrar. E ele era da minha região, é da minha região, e eu trabalhei a minha vida inteira, eu sou santista, assim como o André também é santista, não é isso? André, eu acho que você ouvia a minha voz apresentando a Rota do Sol. Lógico que eu conheço a Rota do Sol. É, ele era criança, ele devia ser... Você deve ter comprado já algodão doce dele, vestido de... E daí eu me filiei, porque eu nunca tinha concorrido a nada, Emílio. Entendi. Eu tinha 25 anos, 47 anos, falei, ó, eu vou para a política, porque eu estou cansada de entrevistar esses caras, eu não me sinto representada. E meu marido falou, tu é louca, as pessoas gostam de você, te cumprimentam na rua, você vai para a política, as pessoas vão te odiar, você é maluca, vai estragar a tua carreira. Você é muito querida pela audiência, eu estava acompanhando aqui, você é muito querida. Pessoal de Santos também. Eu fiz uma história lá na região, né, sem nada a ver com política. Mas eu falei, eu vou, eu conheço minha região, e eu vou me candidatar. E na verdade, depois a gente descobre que quando os partidos convidam a gente, também as mulheres, para fazer a cota, porque eles precisam, eles não querem que a gente seja eleita. Eles querem que a gente tenha, como eu era famosa ali na região, eles calculavam para mim uns 50 mil votos. Aí me convidaram, pedi demissão do meu trabalho, porque na Globo é assim, se você se filia, você tem que pedir demissão e seguir. Aí eu fiz a minha campanha, mas no meio da campanha eu falei, meu Deus, eu não vou ser eleita, porque é verdade, é um sistema. Um sistema preparado para eleger os mesmos. É o prefeito que ajuda um, é o vereador que ajuda outro e tal. Eu falei, olha, eu estou por minha conta e risco. Aí eu comecei a fazer campanha, assim, se tinha um ponto de ônibus e estava chovendo, eu fazia uma reunião no ponto de ônibus. Tirava meu capuzinho e falava, você me conhece? As pessoas, nossa, a Rosana está aqui. Falei, sou candidata, vota em mim. Não prometi nada, Emílio. Falei, ó, vou trabalhar, porque eu sempre trabalhei muito. Eu fazia Bom Dia São Paulo, fazia aqueles, acordava, ia para a praia, estrada. Estava sempre trabalhando, assim, ao longo da minha carreira. E eles se surpreenderam, porque eu tive 106 mil e 100 votos. Muitos. Caramba. Olha lá, muito voto. Sem apoio, sem recurso. Foi atrás, na raça. Fui na raça, na raça mesmo. Isso foi quando? Isso foi 2018 para 2019. 2018 para 2019. Aí cheguei lá, não sabia, confesso para vocês, eu não sabia que eu ia ser oposição, porque eu tinha votado no Bolsonaro. Aí, primeira reunião do PSB. Nem tinha começado a votação ainda. Aí eu comecei, caiu a ficha em mim. Eu falei, meu, eu estou no partido de oposição aqui. Nós vamos derrubar o Bolsonaro? Por que nós vamos fazer isso? Eu falei, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Pensei, né? Eu falei, reuni minha equipe. Ninguém me ajudou, não tinha padrinho. Eu falei, eu vou votar como eu quiser. E se eu achar que está certo, eu voto sim. Se eu achar que está errado, eu voto não. E eu quero nem saber. Independente do partido. É, independente. E aí eu fiquei. Aí votei muita coisa contra o partido. Fizeram protestos na porta da minha casa e tal. E eu levei, assim, para a política o que eu era como jornalista. Eu era uma pessoa, você viu aí, né? A ponte, não sei o que eu era. Eu era uma pessoa realizadora. Mostrava o que estava errado. Então ninguém precisou dizer para mim o que estava errado. Na minha região, eu sabia. Aí teve um dia, eu no PSB, votando o que eu achava. Às vezes votava com o PSB também, né? Umas coisas votava, outras não. E aí um dia quebrou uma ponte... Quebrou não. O Ministério Público interditou uma ponte na minha região, em São Vicente. E 150 mil pessoas não conseguiam atravessar essa ponte. Era um lamento. Seis horas da manhã, o povo atravessando a pé, 800 metros da ponte, para pegar o ônibus do outro lado. Aí eu falei, não é possível. Eu tenho que arrumar o dinheiro para essa ponte. Eu ficava com vergonha. Eu voltava e falava, putz, que deputada sou eu. Se eu não consigo trazer dinheiro... Para que serve o deputado, né? Se eu não consigo trazer um dinheiro para a minha região, que está nesse estado... Aí fui pedir para o Dória, porque era a ponte. E por calcinha, importar. Importante. Aí a ponte era para o Dória. Deu um drone. Calcinha mandou uns óculos xilipim. Foi lá. Fez colete da XP. Gravou comigo. Gravou. Não, deputado. A gente vai ver e tal, tal, tal. Mas tinha aquela treta lá do Márcio França com o Dória. Que não se entendiam. Chodeu. E nada de arrumar o recurso. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pedir para o Bolsonaro. Só que os políticos não acreditam. Ah, vai. Vai lá pedir para o Bolsonaro. O cara nem te... Tu é oposição. O cara nem vai te receber. Aí eu gravei vídeo. Eu uso o artifício. Eu sou comunicadora. Eu gravei vídeo. Eu ia lá no plenário. Teve um dia que eu estava inspirada e eu falei, presidente, eu não tenho a chave do cofre, mas o que eu falo para essa população que todo dia tem que atravessar e ninguém quer ser responsável pela reforma dessa ponte. E aí falei e tal. Enfim, o meu vídeo chegou no Bolsonaro. Tá certo. Um dia eu estava na padaria e ele me... Eu estava na padaria. Nunca tinha falado com ninguém. Eu estava pensando em ir no cercadinho, porque ele sempre passava de manhã ali e falava com a galera. Eu falei, vou lá. Porque ninguém vai me arrumar uma reunião com o Bolsonaro. Aí ele me toca o telefone e aí eu atendi. Ô, deputada Rosana Valle, pera um pouquinho que o presidente da República vai falar com a senhora. Vixe. Alô, Rosana? Ele no telefone. Ele no telefone. Ô, deputado, eu estou vendo, a senhora está lutando aí bastante pela ponte dos barreiros. Aí tem razão, problema sério e tal. Não perguntou que partido eu era. Não perguntou se eu votava contra, se eu votava a favor, nada. Ele falou, vou arrumar um recurso aí. Vou falar lá com o presidente do Senado. Se eu arrumar um recurso, aí eu ligo para a senhora. Você não acha que esse foi o problema do Bolsonaro? Ele foi muito... É, talvez. Mas para mim foi excelente. Ele foi muito no varejo. O Bolsonaro, o que ele fez de coisa? Porque ele fazia ponte. Isso não é maluco. Sim. Né? Bolsonaro é um... Ele é diferente. Completamente. Ele é diferente. Ele deu o recurso e falou que fui eu. Mas ele... Falou que fui eu. Uma deputada da oposição. Mas ele não fazia o que o Barba... O Barba agora vai fazer o PAC. Vai dar um puta de um tomé, mas é o PAC que ele vai fazer. Vai fazer o... Agora tem as obras lá de... O que ele está nessa cúpula? Lá em... Lá em Nupará, pô. Belém. É, a cúpula de Belém. Que o Maduro ia no... Exato. Mas ele vende, ele vende o negócio de uma maneira diferente. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele ia na... Só ia e fazia. Na ponte, lá no negócio. E os ministérios funcionavam. Isso. Agora a gente não consegue, mas os ministérios funcionavam. Eles me recebiam, levavam os problemas da minha região pra lá. E a gente não consegue, mas... Amém. Amém. Amém.